E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo E desta vez estou aqui com aquele outro canal que eu criei pra vocês aqui pelo smartphone E vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer pra enviar uma logo para o canal de vocês Quando vocês clicam aqui em cima da imagem, nada acontece Então o que você precisa fazer? Clicar aqui nessa engrenagem, né? Clicou na engrenagem, vai aparecer aqui essa opção de configurações do seu canal E aqui onde que tem esse espaço no meio, essa bola, né? Tem uma máquina, né? Então você clica em cima dela Tem aqui a opção onde você pode tirar uma foto e escolher uma foto entre as fotos que você tem Então eu vou escolher uma foto porque eu mostrei pra vocês naquele vídeo como criar uma logo pelo celular Então pessoal, eu vim aqui em Pictures, né? E vou escolher uma das logos que eu fiz aqui naquele programinha, né? E tá aqui Tem jeito de aumentar e diminuir um pouco, né? Não tem jeito de diminuir mais, né? Ficou uma parte fora ali E eu vou salvar E quando eu salvo, né? Ele vai fazer o carregamento Né? Tá carregando Carregando E a minha internet tá em câmera lenta Pronto, carregou E a minha imagem está lá, né? Pronto, simples assim, né? Então pessoal, agora na hora que eu entro na página principal do meu canal Tá aqui a logo, né? Que vocês podem observar ali Tem um espaço aí no microfone Não tava cabendo direitinho ali Mas Olhei pra vocês verem como ficar Então é bem simples, é bem fácil Pra quem tava tendo essa dúvida aí Só olhar aqui no vídeo e seguir o passo a passo Que com certeza vai dar certo Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado e Valeu! Vejo vocês no próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Até mais!